Douglas, como está se dando a evolução dos assistentes virtuais por voz? Bom, primeiro que os assistentes virtuais de fato vieram para ficar. São mais de 100 milhões de assistentes virtuais hoje no mundo. Esse número há quatro anos atrás, ele era um número irrelevante, mas hoje realmente passou de tendência para a realidade. E nós vemos sem dúvida que o serviço de voz, especialmente serviço financeiro, entregando serviços financeiros por voz, realmente veio para ficar. E o serviço financeiro entregue por voz, ele vai acontecer de diversas maneiras. Ele vai acontecer por voz, através do celular, através do internet banking, dentro do carro do cliente e também dentro da sua casa, através de assistentes pessoais, ou seja, dispositivos de fato dentro da casa das pessoas. Dentro dessa evolução, que estágio você diz que nós estamos hoje, e olhando para o daqui a dois, três anos, como que você vê esse crescimento aqui no Brasil? O mercado brasileiro começou essa jornada há muito pouco tempo. Hoje algumas instituições já dispõem desse serviço de voz e ele vem evoluindo. E a gente acredita que nos próximos 24 meses, 36 meses, ele vai evoluir de apenas serviço informacional para serviço transacional. Ou seja, permitindo o cliente fazer realmente transações, como pagamento, transferências, e fazendo isso de forma muito mais natural e através de voz. Por trás dos assistentes virtuais, por voz, a gente tem bastante inteligência artificial, aprendizado de máquina, que outras tecnologias e como a evolução das tecnologias contribuem para esse aprimoramento, para que fique menos robotizado, para que haja um entendimento melhor? Claro, sem dúvida. Inteligência artificial, ele abrange diversas áreas além de voz. Voz é uma das opções dentro do arcabouço de inteligência artificial. artificial, isso vem evoluindo de forma constante, de forma exponencial. Então, a inteligência artificial há 12 meses atrás estava num estágio, hoje você vê num estágio muito mais avançado. O nível de assertividade no processo de reconhecimento da intenção, não só apenas de voz, mas da intenção do que a pessoa realmente está buscando resolver, está buscando saber, hoje ele tem um nível de assertividade maior do que 95%. Há três anos atrás esse número era muito menor. Então, tanto a inteligência artificial, as suas diversas maneiras, como o processo de voz dentro de inteligência artificial, vai avançar sem dúvida alguma. O que nós vimos, o que a sociedade viu com serviços financeiros através do celular, há cinco anos atrás isso não passava de 10% das transações realizadas. Hoje é mais do que 50%. Nós vamos ver nos próximos dois, três anos no Brasil, essa parte de voz, de serviços entregues através de voz, tendo o mesmo caminho de evolução. Agora, abre um campo muito mais amplo para a questão de ameaças. Como que a segurança tem evoluído nesse mesmo patamar? Bom, hoje, para você ter um dado que eu acredito que é super relevante, serviços de inteligência artificial na Amazon Web Services, na AWS, já é utilizado por mais de 10 mil clientes no mundo, de todos os setores, desde pequenas empresas, médias empresas, empresas nativas digitais, empresas que estão passando por esse processo de transformação. Segurança está implícito e é a prioridade número um. Absolutamente tudo, seja ele por voz, seja por texto, qualquer que seja a maneira de aplicação da inteligência artificial, segurança é a prioridade número um para a AWS nesse processo de fornecimento de serviços de inteligência artificial. O Bradesco anunciou no SEAB 2019 o uso da BIA na Alexa. Como que se deu, que estágio que está essa parceria hoje? Essa é uma parceria realizada pelo Banco Bradesco com a Amazon.com e, claro, é uma parceria super estratégica e, de forma inédita, o Bradesco trouxe para o SEAB essa novidade. Então, é serviço bancário transacional. Uma das jornadas que o Bradesco trouxe para o SEAB foi permitir o cliente realizar agendamento e pagamento de boletos. E esse é um serviço que vai estar disponível em português assim que a Amazon.com lançar o dispositivo, que é o Amazon Echo e a Alexa aqui no Brasil. Obrigado. Obrigado.